E aí meu camarada, você deu algumas risadas aí com essas rimas? Cê é louco, o bagulho é louco, o bagulho é louco Vamos pra nossa lista de salves aqui, ó É o seguinte, mano, a gente vai mandar o salve porque a gente sente o rap na pele Realmente é na epiderme Por isso que o primeiro cara que eu vou mandar o salve aqui, ó, é pro Riquelme Satisfação, meu mano, tamo junto aqui Todo dia, todo dia, sem xilique Logo depois do Riquelme eu vou mandar um salve pro Felipe Tamo junto aqui, batendo todo dia forte nos vídeos como se fosse o Mike Tyson Por isso que hoje, depois do Felipe, o salve vai direto pro Julio Michael Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado Satisfação, até a próxima, é nóis De uma vez, aquela vez que eu fui forjado Eu tô ligado como é que é Você é mó vagabunda Tá perdendo a batalha e vem falar Ah, tá comigo minha bunda Isso é rima de verdade e agora eu estruturo Ela vem e fala Minha bunda, minha bunda O Johnny Tarado fica de pau duro Você tá ligado que isso é verdade Mano, se você falar que isso é mentira Você tá de desumildade Mike Zin, esse é seu trabalho Eles discutem e você olha Manja a bola do galho E ela quer falar que eu sou frustrado Eu sou sangue frio No contra BDA e Coliseu Você voltou com meu pé lá pro Rio Pena que foi só o pé A tema já tá se batendo mandando o papo agora Você falou que eu quero dar a minha bunda no RAP Pra eu querer dar na BDA Tem quem quer comer Todo mundo entendeu Tem quem quer comer Graças a Deus que não sou eu Esse cara tá pensando que ele veio da quebrada E mano conta o Prada que é exceção de pancada O Johnny Ligeiro casou com a primeira namorada Você casou com o Bob e ninguém tá falando nada Que engraçado, por isso eu te falo E quando eu rimo no beat eu não me calo Tudo bem rimando, hoje eu te acerto Quando eu joguei meu rabão na sua cara Você ficou quieto? Ai caralho, tá querendo As ideias, tá querendo Olha só, tô falando Para que essas ideias Que vai tomar uma e vai voltar mancando Agora que ela vai voltar mancando Freestyle e agora eu ia esmerilho Você não queria, agora ela volta mancando Vira Devilzinho e vai fazer o terceiro final RAP, aceita parceira Ninguém quer te comer Faz o seguinte, volta de ré Hoje você tomou, mas não do jeito que você viu RAP, aceita parceira RAP, aceita parceira Vixe, 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 vixe Olha o flow, é só mesmo Misse, 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 misse É pra mim fumou rachixe Mas já travou no lance, ele tá vixe, vixe, vixe Vixe, vixe, vixe RAP, oh, 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 oh Digo que tem problema de eu ser vixe no Brasil Chega na competição que o Johnny nunca conseguiu Puta conseguiu, mais papaputa que o palio Vish, 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 o meu sou sapatealha, Michi, Michi, Michi Eu não sou missi, 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 e cê falou que eu sou vice, 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 vice Só que nessa batalha é sem lembrete, brente, brente, que eu tô sapateando com a sua cara de tapete Essa aqui é a parada, então tu vai sair mancando que a minha cara é esburacada Olha o que ele tá falando que a cara é estimentada Mas só que agora eu vou batendo, não pega nada Qual que é o problema, sua cara tem esburacada Hoje eu tô com florecimento, a rua tá pavimentada Mas você é um vacilão, só que é da prefeitura, nunca acaba a construção Como se eu só caminho, quer consertar minha cara, me empresta esse tijolinho Tijolinho, vai se fuder, falou de tijolinho, retardado aqui é você Porque eu acho que você tá louco, me chame de construção pra amassar o cara de rebolco Tô te batendo, que agora eu tô tranquilinho Tiki toki, desenrola e volta de ladinho Você sabe a rima em brasa, você não volta de ladinho Você vai voltar mancando pra sua casa Vai dando palma que eu chego tranquilo agora no intuito Eu não vou ser do jeito que você remexe, eu rimo e ainda me remexo muito Porque você sabe que eu sou o ator principal É igual o campeonato, chore e sorri no final Só que você tá no caminho, eu tô nessa batalha, eu vou levar esse troféu Você falou de letra, você rimou com o Ronaldinho Porque eu sou o negão de tirar o chapéu Você tá ligado agora, você sai atropelado Eu sou o Ronaldinho perante o povo E não basta dar um chapéu, eu voto e mando um de novo Mas eu tô na fé, fazendo minha rima Pra homem e pra mulher Porque acima da atitude vem a fé Hoje eu te dou uma caneta, o Bernabéu aplaude de pé Você tá ligado que você vai arrumar o pau Aplaude de pé, todo o seu funeral Que eu arranco o grito, atenta essa torcida rival Torcida rival, o seu cérebro é do tamanho de amendoim Por isso eu vou causar seu fim Eu deixei o Sérgio Ramos no chão, tenta correr atrás de mim Entra de você, mas agora você vai perder nesse instante O meu cérebro é do tamanho de amendoim E a minha potência de patada de elefante É por isso que pra mim você é um idiota Não é São Paulo contra a RJ Então esse amendoim eu vou fazer virar patoca Você falou pra mim que era São Paulo porque você é independente Eu tô com a bala no pente Eu vou levar o troféu Eu não sou gavião, eu não sou do Corinthians Mas ao rapinho eu sou fiel Cara você é de outra cidade Aí você tá usando a geografia daqui pra falar a verdade Mas ele falou que ele é gavião Só que não é modalidade Os gaviões são da fiel Os urubus é falsidade Por isso que você desperdiça Já que tu me chamou de urubu Esse é o primeiro que eu levo a carniça Eu sou penta, você não aguenta É uma pena que essa carne foda não me alimenta Ele falou até de Pokémon Você é pouco bom nessa revanche Pouca rima, pouco ataque, também pouca punch Você acha que isso aqui é parto? Você veio me atacar com as decoradas Que você treina trancado no quarto Nada a ver por esse motivo que eu animo Hoje você vai se fuder Você não gostou do ataque Então toma essa resposta Eu tenho pouca punch pra matar esse pouca bossa Hoje é só você dormir Amanhã me vencendo no sonho Só pode pro que felizmente Você sabe que tu Fred agude Daqui a pouco vai ser serevelo Que eu sou pesadelo Porque Fred grugue Pra saber você se fudeu Que é por esse motivo que você se comprometeu Você tentou me feitar E do nada se perdeu De tanto viver meu sonho Vire amigo do Morpheu O que houve? Morpheu Escova os dentes Eita baço podre Só devasta Rima com rima Respeita Se afasta Você fala do meu bafo Entende como é que é Eu te encaçapo Você tá embaixo do meu pé Você tipo um sapo Eu piso Porque cê mané Realmente eu tenho bafo Porque eu mato o bafoné Não é o The Voice Mas eu chego aqui na rima Cê tá reclamando Porque você não tem a ginga Isso é um bap Eu faço na hora É um bom rap Você decora É break, gafete É dança É linhas E você não dança A culpa não é minha É claro que eu danço Você que tuta pela na visão Fala que eu não danço Eu mando passinho E você vai me ver dançando Lá em cima do seu caixão Foi uma rima só Você falou do Joyce Mas você vai se fuder Você foi no tanque Você batalhou com o Joyce Mas até o pai dele Tem mais visão do que você Você tá no jogo Foda-se se for Cê é o pai do Joyce Não é o nego drama Mas eu vou tacar fogo Eu tento até tacar fogo Marte e bolho vai de novo Ah, tá dando onda Foi tacar Ficou preso no micro Ah, tá dando onda 1.200 dentes E mil anos da frente Cadê o mil anos da frente? Cadê as mil rima? Tô vendo só mil dente Eu tô vendo o mil verso Eu tô vendo o mil show E tô mandando rima Tipo o PN é mil flow E mil amando então a pena Tipo o PN é mil flow Mas aqui não é fazenda Só tem uma câmera te filmando Não tem paredão Mas você já tá ralando Eu não tô ralando Tô fazendo rima Continuo rimando Por isso que você é um arrombado É igual o Guimê Entrou artista e saiu eliminado Nunca querão Nunca vai ser Essa porra nunca vai acontecer Porque eu respeito a média e fé E não tem dinheiro no mundo Que faça eu trair minha mulher Tira a sua paz Eu tô na guerra Cê sabe que cê não arruma nada Não pense que eu vou ter pena Porque eu vou ter tonelada E é pouco Eu vou te atropelar Tá de pouco? Atropelo mesmo Eu vou te mastigar Cê tá procurando o Nemo Falta a nadadeira pra nadar Não tem como correr Melhor sem se esgueirar Não vai se esgueirar Porque na verdade Você não faz Manda no flow do Breno Cê acha que é eficaz Só que parceiro Realmente essa improvisada Vai ter que fazer Tua solta Pra carregar tonelada de De rima que eu venho Manda aqui no pique Na verdade Não tem como você fluir Parceiro cê entende Que essa é a rinha Breno Cê é rei do Detroit Só que eu sou a rainha Cê tem bola no pente Só que prepara Que eu quebro todos os seus dentes Eu sou o brabo Cê é a brava Mas cê é no rimo Que eu rimo Então você se contenta Em ser um prado Feminino Não sei o que cê é pra Pra me dar Porque você toma bala Eu sou o brabo Cê é a brava Eu sou o prado Cê se acha prada Pra não se analisar Porque o prado Vai bater em você Cê tá ligado Que eu quebro toda a sua doutrina Você falou que eu não tenho gingado Que falta nisso Tenho de disciplina Sabe por quê? Porque eu vou te bater E vou bater fazendo rima É o Faustão Eu sou o dono do programa Você é minha bailarina Só que parceiro Realmente eu faço com alegria Pra dar é o que eu vou gastar Mas o meu nome é Maria Maria vai com as outras Maria tomar na cara Na batalha Ela tá de toca Só falando que eu tô dançando Te joguei pro saco de entulho É porque eu sou artilheiro Marcando E eu baile Igual Vini e Júlio Só que novinho Se quiser competir Perdi na rima e no facinho Só que parceiro Cê não entende Quinta falha Eu ficava O bagulho de mais com menos É o desenho Então se podemos Você tá ligado Mais e menos Se podemos Tá ligado Mais e menos Se podemos Acabei contigo Então você Tá se podendo Não, não, não Acabou Que eu tô nesse caminho Ele fala Se podemos Se sozinho Johnny Johnny Você tá de deboche Construindo a carreira Chupando o pau De outro em si Construindo a carreira Correndo atrás E se você quer saber E se você acompanhou Você vai saber Que eu corri demais Falando Se podemos Meu mano Deixa eu te fudir Eu me fudi a vida inteira Hoje eu confo Os amigos não se fuderem Nossa Eita porra Filosofo Ou Foi uma ponte Que ninguém entendeu Por isso que ninguém gritou Jovem Fica calmo Sem maldade Esse é o enredo Dois a zero Você volta pro Rio de Janeiro Mais cedo Não tem caô meu mano Eu nem vou me estressar Casa lavada Conta paga Ainda tem meu filho pra visitar Não tem problema Nem eu voltar mais cedo Mas aí Sem caô Se prepara Porque um dia é da caça Mas o outro é do caçador Perder normal Olha o meu nível E olha a distância É aquela famosa frase Maldito homem Que não reconhece A própria significância Essa nem é a rima Essa nem é a vila Nem é a vila Se não pode com ele Junte-se a ele Quando eu rime É finito e rime Só não se esqueça Que você Nunca pode comigo Então será Semana que vem Junte-se a mim Vou negar seu convite Porque você é fraco Não tem técnico Não respeita o beat Então agora eu vou mostrando Que eu poderia me juntar com ele Porque não tem limite Aquela não era rima Aquela não era rima As ideias desse louco Então manda sua rima Parceiro Esforça o seu prano Que eu mando de troco Vocês não tão rima no nada Com a mim vocês tão de brincadeira Na minha dupla não deu a carteirada Eu tô na caminhada Pra encher minha carteira Você é desqualificado Você já provou que cê tá atrasado Sou um dos melhores Por sempre ganhar do Cante Você é um merda Por sempre perder pro Prado Você me perdeu pro Prado Mas o Prado hoje eu não tô apanhando Obrigado Prado Obrigado Cante Mas cadê meu obrigado Pela vez é seis anos Mas você vai como que você é um bosta Eu tenho uma resposta Que abaixa sua moral Hoje o Prado você vai perder Não vai ser a primeira vez Porque você nem é meu rival Só que o Prado você é um arrombado Jogou do nada no meio do R.A.P Tudo bem, aquela já passou Mas vai ter esse ano Vai tirar ele em volta do J.P Pode ver que meu povo não é prático Desculpa meu mano Tá de partida Se junta com eles É mais uma primeira paga da sua vida Da hora monstrão Cadê a rima que era melhor Tô esperando e com atenção Porque o cometa só falou Só ganhou de mim Quando você me forçou Cadê a melhor rima Tô esperando e com atenção Porque sabe que ela nunca Vem do madrão Não é tudo diferente Porque eu tô na sua frente Nunca mando uma boa A gente não espera ela do fomente A gente não espera ela do fomente A gente é nova era Nova era na sua frente E você que só fala que é o gordão A cara de SB Mas te falta disposição Três semanas chorando Tão incompetente Eu aloquei um triflex na sua pente Caralho em carro Arramatando a gente E pegando dois anteriores Cê tá no comporrito O homem quando parado Tem história Ele tem que citar outro nome Mas olha pra Gruto Mado É o MC da nova era Ele não sabe quem é quem A morte de vez é onde você menos espera Jogedor Oh, 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 oh Quem é fraco cida outros nomes Eu vou falar pra tu Mas você falou do Barreto A hipocrisia do seu cú Não é também que ela lembapes Ele falou do Salvador, mas esse cara é capataz Só no Salvador, na rima, dormiu seis anos atrás Porque eu sou jogador caro, no campo ou Champions League E quando eu rimava, até assistia Peppa Pig Tem que ganhar uma, mas eu percebi Que você nunca anima a assistir a Peppa Pig Não teve disciplina, porque a Peppa tem mais conteúdo Que eu fico do que a rima Mas você é o mundo que a rima é o pico Sabe que hoje puxa a mão é o arrubado? Falou de 30, me legal o Faustão Igual você depois do Johnny, você termina aposentado Você vai se fudê Puto foda que você pariu vestindo morte Agora me diz que escreveu sua rima pra você Mas você não fez rima, não tá no caminho Quero ver você se garantir sozinho Nosso Johnny foi aposentado pelo Johnny Cala a boca, foi aposentado pelo Mateuzinho Mas você perde dinheiro se pensar na Zona Leste Mas eu tava lá na Zona Leste Por isso que todas as batalhas eu passei de fase Eu posso tremer pro Mateuzinho Já você é pior Completa o suporte do Salles Calma aí meu mano que você é irrelevante Tudo bem, eu voto a ser a sua dupla Só que ele ficou com ciúmes quando eu ganhei com o Kant Uouuuu 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 Eu faço o meu pra ceder Eu Era a tua dupla Você trocou de dupla Pra fazer o versado Perdoa com o Kant E com o JP Mas eu faço de fase porque eu era jurado Uouuuu 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 Olha que moleque Eu só ganhei porque ele era o jurado Então agora a gente ia acabar nossa amizade Eu nunca vou te carregar Eu nem fazer o delineado Uouuuu Uouuuu Calma aí que você vai te fudir Ai Samuel Você tá muito novo Mas igual o Tavinho Eu vou aposentar você Uouuuu E aí quebrada Muito boa noite Se você é MC Beleza Mas se você não é MC Imagina um MC que você não queria rimar contra Com certeza dá pra imaginar né Só de você saber De você olhar aí Você já tem uma noção E meu Hoje a gente separou esse conteúdo pra vocês Os MCs que ninguém queria rimar contra Eu tenho alguns MCs que eu respeito Que se eu tiver na batalha E ouvir o nome deles Eu já respeito mais Já piso um pouco Com certeza isso Existe muito por aí Então muito obrigado pela presença de vocês Já deixou o like aqui? Muito obrigado Se sim Se não Ainda dá tempo por favor Pra ajudar nós na meta de um milhão E se quiser receber um salve Deixa seu nome aqui no comentário A gente manda um salve pra vocês Beleza? Tamo junto e é nóis Tchau 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 Tchau